Motor Mais Focus Fertback, versão 4 portas da linha mais vendida da Ford no mundo, é lançado agora no Brasil com o novo design global. O Fertback traz as inovações no visual, detalhes de refinamento técnico e os novos equipamentos, criando assim no segmento de carros médios uma nova proposta de esportividade, desempenho, segurança e tecnologia. A gente conversa agora com o Fernando que vai falar detalhes dessa nova versão do Focus que chega com mais desempenho, vai falar também do câmbio, que é automático, automatizado, vai tirar essas dúvidas para a gente a partir de agora. Exatamente, o novo Ford Focus Fastback é uma proposta realmente muito diferenciada dentro do que a gente encontra no mercado brasileiro. Hoje você vê basicamente sedãs extremamente tradicionais no segmento de médios e o Ford Fastback vai realmente trazer muito mais emoção para esse consumidor jovem que está entrando no segmento dos sedãs. É um carro que realmente vai trazer um design muito mais arrojado, muito mais esportividade, vocês vão ver que ele tem um perfil bem mais dinâmico e ele também traz ainda muita segurança e tecnologia para esse consumidor conectado que busca uma experiência diferenciada no produto desse segmento. Agora, Fernando, diferencia para a gente câmbio automático, automatizado, sequencial, me explica direitinho aí para o nosso telespectador, para o nosso internauta. É, por uma questão de transparência, o que é um câmbio automatizado? É quando você pega um câmbio que tem praticamente a mesma interface de um câmbio manual, ou seja, uma única embreagem e que você adiciona um acionamento automático, ou seja, automatizando esse câmbio. O que seria um automático? O automático realmente é um conversor de torque, é um câmbio que privilegia o conforto do veículo com algum compromisso em termos de consumo de combustível e você tem também a tecnologia dos CVTs. Os CVTs entregam um consumo de combustível mais privilegiado, mas em compensação eles têm um compromisso em termos de performance. O que seria a nossa proposta com sequencial de 6 velocidades? É um câmbio de dupla embreagem. A gente não conhece um câmbio de dupla embreagem com acionamento manual, então é muito difícil você automatizar um câmbio dessa natureza. Então, por uma questão de transparência com o consumidor, a gente realmente deixa claro que a nossa proposta é um câmbio sequencial de 6 velocidades que tem um acionamento mais rápido, entrega realmente uma performance muito interessante e melhor. Ainda protege o consumo de combustível do veículo. O Test Drive percorreu mais de 100 quilômetros por alguns dos principais pontos turísticos da Serra Gaúcha, numa das mais belas paisagens do país, mostrando o desempenho do Focus Fastback em aclives e declives acentuados. Na cidade, o desempenho, conforto e silêncio interior do Focus foi testado no trânsito. O Fastback quer conquistar um consumidor que deseja espaço no porta-malas sem ter de abrir mão da esportividade, performance, tecnologia e prazer de dirigir. Ele conta com as versões SE, SE Plus, Titânio e Titânio Plus, todas com motor Direct Flex 2.0 e câmbio automático sequencial de 6 velocidades. O que é que o Fastback tem de diferente? A proposta principal do Focus Fastback é o valor agregado. Vocês vão perceber que desde a versão de entrada, ele já chega com um veículo realmente equipado, com farol de neblina, com rodas 17 polegadas e com uma diferença muito pequena de preço, você já consegue agregar o produto banco de couro, o ar-condicionado digital de dupla zona, ou seja, é um veículo que ele já parte vestido pra atuar nessa faixa de preço que ele tá no mercado brasileiro. O nosso grande volume realmente vai ser a série Titânio, que é uma série top. Você vai ver que ele tá realmente posicionado no coração do segmento e pra aqueles consumidores que buscam uma diferenciação ainda maior, a gente traz equipamentos realmente de vanguarda, como assistente de frenagem autônomo, que o carro aciona automaticamente os freios quando ele identifica a iminência de uma colisão. Ele vai ter o sistema de estacionamento automático, que para não só em vagas paralelas, mas em perpendicular também, e vai ter faróis bichenons adaptativos, ou seja, equipamento que hoje no mercado brasileiro são oferecidos uma faixa acima de 100 mil reais, o Ford Fastback vai trazer realmente pra uma faixa muito mais acessível. É um carro com muito conteúdo, design e muita tecnologia, com preço a partir de R$ 77.900.